Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples do Windows 10 Home aí, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail em menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado aí como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. A Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Códigos e presentes pra todos resgatarem totalmente gratuito no Playstation 4 e Playstation 5. Tem novo presente aí pra todos pegarem agora. E tem outros presentes, né? Tanto papéis de paredes, temas animados e outras coisas que vocês não sabiam. Ou ainda dá pra resgatar tanto no seu Playstation 4 e Playstation 5. Então o vídeo tá bem legal e antes de tudo, já deixa sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho pra receber todos os vídeos. Sem perda de tempo, sem demora e direto ao assunto. Bora lá! Já começando, galera, com esse novo presente aí, que talvez algumas pessoas não saibam, né? Que foi liberado ontem aí pra todos no Playstation 4 e Playstation 5. Esses novos avatares do The Last of Us Part 1 em comemoração aí a 30 anos de aniversário da Sony. Então muita gente logou ali no Playstation 5 ou Playstation 4, no Playstation 5 ou V, né? Que tava a notificação ali, já tava o código pra eu poder resgatar. E, né, eu já tava procurando ali e eu loguei ali no meu console e tava ali o código, cara. Eu até mostrei, coloquei aqui o código pra todos pegarem esses avatares. Então aqui, pra vocês verem, do The Last of Us Part 1, o Joey, a Ellie e o Infectado aqui. Então três avatares pra todos pegarem agora. E é muito simples, galera. Vou mostrar aqui pra vocês pra resgatar. Ó, eu tô aqui na minha conta, deixando bem claro, vou deixar todos os códigos aí na descrição, beleza? Vou deixar aí em ordem do jeito que eu tô falando aqui. Então vocês podem fazer tanto pelo site ou diretamente no console. Você vai na sua conta, colocar lá, resgatar código. E aqui, como eu tô fazendo, ó, vou inserir esse código aí dos avatars, como eu já resgatei. Mas já vai aparecer do mesmo jeito aí pra vocês, ó. Os três avatares aí do The Last of Us Part 1. Colocar aí, confirmar, e vocês vão resgatar. Como eu já resgatei, não tem como resgatar mais, beleza? Então, como eu falei, vai estar aí na descrição pra vocês. Também, galera, em assunto aí do The Last of Us, tem papéis de parede pra vocês personalizarem aí no PlayStation 4 e agora também no PlayStation 5. Mas é uma aba só que dá pra personalizar aí no PlayStation 5. Vocês podem personalizar com as imagens que vocês quiserem. Olha só, tem várias imagens, né? Aí do The Last of Us, tem do Joe aqui, tem da Ellie, passando aqui também. Tem muita coisa mesmo que vocês podem escolher aí, né, dos personagens que vocês acharem aí seus favoritos. E dos infectados aqui. Descendo aqui pra baixo, tem esse papel de parede insano aqui da capa do The Last of Us Part 1. Tem essa daqui também, imagem muito bonita. Essa aqui também que eu acho insana. E são imagens, galera, que vocês custam encontrar aí em qualidade boa. Vocês encontram aí, mas é sempre em qualidade inferior, né? Mas é que necessário, vocês encontram a qualidade melhor. Descendo aqui pra baixo também tem mais, deixa eu ver. Aqui você pode baixar tudo de uma vez. Eu acho que essa opção não tinha. Daqui do The Last of Us Part 2, Remarque, essa opção não tinha. Você pode baixar tudo aqui de uma vez. Baixar tudo também. E aí vocês personalizam do jeito que vocês quiserem. E é muito simples descendo mais pra baixo aqui, não. Não tem. Mas é muito simples. Vocês colocam aí no pendrive essas imagens. Vocês podem baixar diretamente. É, baixando diretamente aí no PC ou aonde vocês quiserem. Coloque ali no pendrive. Aí você coloca no seu PlayStation 4. Ou também no PlayStation 5 que vocês colocam de fundo. Bem bacana esses papéis de parede. Eu sei que tem muita gente que não sabia, né? Mas tá aí totalmente na faixa. Só baixar aí, ó. Não tem segredo nenhum. Também esses papéis de parede, ó. Tem esses papéis de parede que ainda estão disponíveis. Em vários jogos, ó. Do Call of Duty, Modern F2. Descendo aqui pra baixo do Stray. Tem de todos os tamanhos, ó. Tem tamanho aqui vertical. Vocês podem colocar aí no seu celular. Tem também, você pode colocar no PC aonde vocês quiserem também. O Delessa Fuzz aqui, vocês podem colocar no seu celular. Aqui também é vertical, horizontal. Tudo, galera. De todos os tamanhos. Tem tamanho aqui em HD, 4K. Tem todos os tamanhos aqui pra vocês verem, ó. Tem mais o Delessa Fuzz parte 2. Descendo aqui do Nioh. Nioh 2. Tem um aqui do Japão, né? Febre no Japão. Do Astro Bot, né? Desse Astro Bot aqui mais antigo, né? Que deu ali no PlayStation 4. Do Persona 5 Royale. Com o Crack Genie. Jogo muito bacana. Ghost of Tushima, né? Que tá na moda agora. Ghost of Tushima. Principalmente com o novo jogo aí do Ghost of Yotei, né? Que é o Ghost of Tushima 2. Vamos falar aí Ghost of Tushima 2. O Horizon of Ob the West também tá aqui. Tem muita coisa, galera. Só pra vocês verem. Isso aqui é coisa infinita. Se vocês quiserem personalizar aí. Tão seu PlayStation 4 e PlayStation 5. Mudar ali o fundo. Bem bacana. Eu sei que muita gente gosta de personalizar o fundo ali do... Lá ele, né? O fundo ali do PlayStation 4 e PlayStation 5. E aqui ensinando, ó. Encontre sua imagem preferida. Escolha a qualidade e tal. Copia aí para um pendrive. Cria aí seu papel de parede. Pronto. Do jeito que tá aqui, ó. Escolha essa imagem. E fica ali no PlayStation 4. E agora no PlayStation 5. Mas em uma aba só do PlayStation 5. Até esqueci a aba, cara. Mas agora dá pra personalizar. E mais pra frente com certeza vai ter como igual no PlayStation 4 também. Tem avatares também, galera. Pra vocês resgatarem aí, ó. Esse aqui do Horizon of Ob the West. 11 avatares. Totalizando 11 avatares. Vocês podem resgatar aqui os códigos, né? O que você vai pegar é esse aqui que eu vou deixar na descrição. Américas, né? Como tá aqui, ó. Esse 12 dígito aqui. Muito fácil. Copiou do jeito que eu mostrei aqui, ó. Vou copiar aqui. Jogar aqui, ó. Olha só pra vocês verem, ó. Resgatar código. Colocar aqui. Beleza. Confirmar. E aí vai aparecer, ó. Os 11 avatares do Horizon of Ob the West. Se você não resgatou, resgate aí também. E o tema, galera. Olha só. Ghost of Tsushima, né? Tá aí em alta. Agora. Temas. Esses temas ainda estão disponíveis. Mas somente no PlayStation 4, galera. Temas, né? Temas dinâmicos. Temas dinâmicos somente no PlayStation 4. Temas estáticos. Dá pra você colocar ali no PlayStation 5, né? Que é somente no modo lá que eu falei. Mas tema dinâmico é somente no PlayStation 4. E esses temas aqui, pra mim, é um dos melhores temas aí que a Sony já entregou. Agora não tem mais, né? Temas dinâmicos como antes, né? Só tem mirado. E quem resgatou, resgatou. Quem não resgatou, não tem como resgatar mais, galera. Até 2025. Aqui pra vocês verem, ó. Creio que é no começo de 2025. Não vai ter como resgatar mais. E é muito simples também. Vou colocar aqui, ó. Inclui a América, né? Eu já resgatei. Então não tem como resgatar mais. Vou tirar aqui. Colocar do Ghost of Tushima. E olha só pra vocês verem, galera. Os três temas dinâmicos. Pra mim, o melhorzinho é esse daqui. Que tem no meu PlayStation 4 até hoje. Coloquei quando lançou. E tá até hoje no meu PlayStation 4. Realmente, esse tema é fantástico. Então, resgatei tudo. Tá aí ainda disponível aqui, galera. Já tá acabando o ano. Então, corre pra vocês aproveitarem aí e resgatar. Como eu falei, vai estar todos os códigos na descrição. E é isso, galera. Mostrando esses presentes aqui pra vocês. Se você resgatou, comente aí embaixo. Se você não resgatou, comente aí também. E aproveite aí agora. Se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre. Deixa no seu like, se inscreva. E ative o sininho pra receber todos os vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!